do estádio e o nosso Jota Júnior estará acompanhando de perto e trazendo as emoções desse grande jogo. Ô Jota, o que você espera do nosso terceiro adversário na fase... Outro dia, jogando contra a Dinamarca, e vamos olhar também a seleção da Noruega, que foi muito bem na fase de classificação, na fase classificatória europeia. Vamos saber. O Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota... O Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota... E no sujeito, e aí a comemoração e a vibração do torcedor... As execuções, as apresentações dos vizinhos da Suécia e da Noruega. E vai rolar a bola para você acompanhar aqui na Bundy. Já que estamos vivendo um clima de Copa do Mundo, estamos a 12 dias da abertura. Está aí o time sueco para você conferir. Raveli, Nilson, Anderson, Bjorklund, Eriksson, Emerson, Schwarz, Ter, Blomqvist, Darlene e Brolin. O técnico Tom Swenson é a seleção cueta adversária do Brasil na Copa do Mundo. E esse deverá ser praticamente o time base para pegar a seleção brasileira. A terceira apresentação do Brasil na Copa. O técnico Sueco Swenson. E a seleção da Noruega, Kertor Swett, Berg, Eger, Bratzeth, Bjornby, Justin, Klo, Bohinian, Rackdall, Miklan, Jakobsen e Rushfeld. O técnico Eger, Olsen. E o árbitro da partida é o dinamarquês Nielsen. Os dois bandeiras também. Um trio, portanto, da Dinamarca para esta partida, Suécia e Noruega, pela Copa Nórdica. Silvio Lancelotti está aqui ao nosso lado. O seu boa tarde e a sua expectativa para a Suécia e Noruega. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Jota Júnior. No exato momento que a gente vê o rosto do treinador da Noruega, o Ege Olsen, apelidado Drilo. Ele que passou a semana com a gripe terrível e quase não viajou para Estocolmo. A Suécia, você disse, com o time praticamente completo. Está faltando o Roger Jung, que é o seu melhor zagueiro. Na partida contra a Dinamarca, infelizmente, ele sofreu a concussão cerebral. Infelizmente, para o Brasil, talvez não jogue a Copa. Na Noruega, estão no banco de reserva dois importantes jogadores de meio campo e ataque. O Leon Hardsen e o Fortó. Eu dou um palpitezinho. Eu acho a Noruega um time mais forte do que a Suécia. Primeiros 30 segundos e já o primeiro escanteio da partida, favorecendo a seleção da casa, né? Seleção sueca. Está aí ajeitando a bola, você viu, Schwarz. Aí o goleiro Tortsweb. Suécia e Noruega. Ao vivo para o amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. A Copa já começou aqui na Band. De agora em diante, olho na Copa, olho na Band. Logo mais, quatro da tarde, Brasil e Canadá. Está aí para a reposição o goleiro da Noruega, Tortsweb. É um goleiro de 1,94m de altura. Ele é do Tottenham, da Inglaterra. Realiza hoje a sua 29ª partida pela seleção da Noruega e foi eleito, junto com o Schmeichel, da Dinamarca, o melhor da Europa na última temporada. Chegou atropelando ali o Rochefeld. Mas o árbitro entendeu... Não, ele marcou exatamente a falta do Rochefeld na seleção da Noruega. Bandeirantes, o canal da Copa. Antártica, paixão da Copa. Aí a confirmação você pode acompanhar do árbitro da Dinamarca, Nielsen. Milton, Nielsen. Está valendo a Copa Nórdica. O empate dá esta Copa à seleção da Noruega. É, a Suécia perdeu para a Dinamarca de 1 a 0. E a Noruega ganhou da Dinamarca de 2 a 1. Por enquanto, os donos da casa foram os vencedores. Primeiros movimentos de Suécia e Noruega ao vivo para você que está ligado aqui na Band. Mais uma falta marcada ali pelo dinamarquês, Nielsen. Sai jogando a seleção da Suécia. Torcedor brasileiro de olho nesse time de camiseta amarela aí, evidente. É, evidente, a gente presta mais atenção na Suécia, porque será adversário do Brasil. Mas eu peço também um pouquinho de carinho com a Noruega. Eu acredito que a Noruega deva ser, ao lado da Suíça, uma excelente surpresa na Copa. Bola metida pelo Terne. Chegou para tirar a zaga norueguesa. A dividida ali valeu tudo, hein? O árbitro estava acompanhando de perto. É uma jogada inteligente do Jakobsen, número 11 da Noruega, que é apelidado de Mini, porque ele tem só 1,68 de altura. Sai jogando a seleção da Suécia. Três minutos de partida, esse é o número 2, lateral, Nielsen. Por enquanto, estudos. Belo toque de cabeça. Chega bem a seleção sueca. Boa jogada, olha o goleirão saindo em desespero. Foi para fechar ali a entrada do Dahlin. Como se meteu bem pela área, o número 10 sueco, Dahlin. É, o Dahlin é um sueco negro. O seu pai é um saxofonista americano. Conheceu a mãe do Dahlin em viagem pela Suécia. Nasceu esse belo rapaz, com o amor de ambos. E é perigoso. E é matador. Olha o desvio. Acima do gol de Torzweb. 0 a 0 Suécia e Noruega. Bandeirantes, o canal da Copa. Vai, Brasil. Vai com a caixa que a gente acredita. O jogo Brasil e Canadá vai começar às 16 horas, logo mais, em Edmonton. Mas a partir de 15 horas e 30 minutos, Luciano Duvalli já estará reunido com toda a equipe da Band. Para analisar Brasil e Canadá. A narração do jogo será de Silvio Luiz, que está lá. Com o Gerson e com o Eli, em Edmonton. Saiu o Borrini. Jogador de número 22 da seleção norueguesa. Tenta sair a seleção da Suécia. Está 0 a 0. Estamos no primeiro tempo. Embora jogue com a 22, o Borrini deve ser titular absoluto da seleção da Noruega na Copa. Para mim, é o melhor jogador dessa geração da Noruega. Uma geração que começou há 6, 7 anos com o Egil Olsen. Ainda nas categorias Under 16, depois basicamente o time todo passou para Under 18, para Under 21. E a molecada do Egil Olsen finalmente retorna a uma Copa do Mundo pela primeira vez, Jota, desde 1938. É exatamente isso que eu queria confirmar com você. Porque eu tenho aqui nas minhas anotações que a Noruega só participou da Copa de 38. Isso mesmo. Então está correto. São 56 anos. Olha o time norueguês chegando. E aí a primeira participação do Raveli. Goleirão sueco Raveli. Quem arriscou foi o número 11 da Noruega, Jakobsen. A Suécia está jogando com o time praticamente titular. Eu já disse que está fora o Rogelio. Também está fora o que deve ser titular. O Stefan Reyn, número 17. Se machucou naquela partida contra a Dinamarca. Agora a Noruega experimenta na frente dois jogadores. O Ruspeld. O número 21, que tem apenas 21 anos de idade. E ajudando o meio campo, o 17, o Dan Egan, que tem 24. 6 minutos e 30. Primeiro tempo 0 a 0 em Estocolmo. Bandeirantes, canal da Copa. Gilete Sensor. Gilete patrocinador oficial da Copa do Mundo. Olho na Copa, olho na Band. Logo mais às 16 horas. Bola viva para Canadá e Brasil, hein? Silvio Luiz vai transmitir para o amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. O Seno do Vale estará reunido com toda a equipe de analistas da Bandeirantes. Para a gente poder sentir este amistoso do Brasil contra o Canadá. Momentos antes da Copa do Mundo começar. O meu senhor, o Egil Olsen, o senhor de palitinho na boca. Tenta sair por ali, time sueco com o Eriksson, jogador número 15. A Noruega trabalha aí no seu campo de defesa. Você acompanha, são imagens ao vivo de Estocolmo. A Noruega está na chave de Itália. Eri, ou República da Irlanda, e México. A Noruega vai estrear contra o México, dia 19. Sorte da Itália. Aí para fazer o arremesso, Ian Eriksson. 0x0, Suécia e Noruega. Demora muito lá para fazer o arremesso para a reposição, o Ian Eriksson. É que não tinha opções, né? Estava todo mundo bem marcado ou todo mundo escondido. Vamos ver agora o Bronquist. Bola metida aqui pelo lado direito, vem proteger o zagueirão. Protege e também tira dali. É adiante do perigosíssimo Klaas Ingersson. Jorador de 25 anos. Enorme. Ele tem 1,90m, pesa 87kg. Suás puxou bonito, mete lá dentro, facilita para o goleiro. Bandeirantes, o canal da Copa. Tempra 95. A Fiat avança no tempo. Compare, comprove. São nove minutos de jogo, ao vivo para você. Que toque do Dahlen, beleza? O goleirão está lá. Como ele tocou essa bola para o Grole, hein? O Grole que está saindo do Parma da Inglaterra, deve ir para o Barcelona da Espanha. Falei Parma da Inglaterra, ou falei Parma da Itália? O Parma da Itália. Está aí o Dahlen. Metida na frente dessa bola. Olha como a Suécia chega bem, olha o cruzamento lá para quem subir. Subiram dois da Noruega. Veja esta sobra. O lagueirão não brinca, não. Joga lá para o torcedor essa bola. A coisa ficou complicada. Esse é o Schwarz. Bom jogador. Stefan Schwarz é do Benfica de Portugal. Vai para o Arsenal de Londres agora em 94. Você conferiu dez minutos. Apertando por aqui o Nilsson. Esse camisa número dois, pressionando ali o onze da Noruega, que é o Jakobsen. E tomou. Ten. Trabalha o camisa ali, número sete, o Miklan. É, no jogador. Lançamento norueguês. Lá para o lado direito, número 62, lá o Jostan Flo. O Flo já joga com a seis, mas ele é o único atacante natural do time da Noruega nessa partida. Isso que houve agora vai se repetir. Isso que houve agora vai se repetir muitas vezes na partida e provavelmente na Copa. A ansiedade do Dallin em busca da bola deixa em impedimento mais vezes do que seria aceitável. Olha o lançamento. Lá dentro, Raveli foi buscar. A Vene realiza hoje a sua partida de número 109, mais do que ele dos inscritos na Copa, só o Matheus, da Alemanha, que já jogou 110 vezes. Bandeirantes, o Camal da Copa. Corpo a corpo da Vene. Refresca, protege, perfuma o corpo todo. Viva essa emoção à flor da pele. Tentativa sueca, lá no campo de ataque, tirou a zaga, volta o time sueco com a posse de bola. Esse número 9 é o Tern. Schwarz. Lançamento aqui para Engelsson. Realmente ele é forte, o Silvio falou agora. Ele é uma potência. Joga no PSV da Holanda. Tentativa aqui do Schwarz. Foi pressionado por trás aí pelo mini, o Jakobsen. Você vê que a Noruega já está usando os nomes dos seus atletas bordados nesse caminho. E o Jakobsen optou por mini mesmo. Está com o apelido nas costas, né? Nada mais característico. Vamos chegando a 13 minutos. Primeiro tempo ao vivo de Estocolmo para o amigo da Band. Suécia e Noruega, 0 a 0. Opa! Girou bonito, pegou bonito o mini Jakobsen. Estava lá o Javelli. Ele já tem 28 anos de idade, o Jakobsen. E ele joga pelo Lierce da Bélgica. Veja de novo aí. E a bola morrendo lá nas mãos do goleiro Javelli. Trabalha no campo de ataque, a seleção sueca. Está aí o Dahlen. Saía bonito, tomou a falta. Ia para o jogo o Wingson, mas o jogo já estava parado. Cometeu a infração ali o Rune Bratzet, que é o capitão da equipe da Noruega. O Bratzet já tem 33 anos de idade. E ao terminar a Copa, ele encerra a sua carreira. Jogou durante muitos anos o Werder Bremen da Alemanha. Aí a cobrança para o Suárez. 0 a 0 Suécia e Noruega. Lá no segundo pau mesmo. E a Suécia ainda ganhou este escanteio. Bandeirantes, o Camal da Copa. Arisco. Faça como a Xuxa. E seja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Aí nos escanteios, três já cobrados pela seleção da Suárez. 3 a 0 nos escanteios. Cobrança do Suárez. Meteu lá dentro. Tirou o zagueirão da Noruega. Completou de qualquer maneira lá o jogador Bjornby. Aí o Dinamarquês pegou essa falta por trás ali. Aí o Borrini. O Borrini que é apelidado de O Mosquito. Você pode ligar agora para o Disque Esporte e concorrer a muitos prêmios aqui no Show do Esporte. Você é de São Paulo, 900-013. Você é de outras cidades e estados, 011-242-2500. Você liga para dizer o seguinte. Quem deve jogar no ataque da seleção brasileira ao lado de Bebeto e Romário? Miller, Viola ou Ronaldo? Está sentindo ali o Dahlen. Bandeirantes, o canal da Copa. Salgadinho com Guaraná Antártica. Esse é o sabor. E lateral para a seleção da Suécia. São 15 minutos de jogo. Estamos com imagens ao vivo para o amigo da Band. Está valendo também pela Copa Mórdica. Esta partida Suécia e Noruega está 0 a 0. É do estádio onde o Brasil ganhou a Copa de 58. Bateu na Suécia por 5 a 2. Bateu na Suécia e Noruega. A entrada do Wingson. Tranquilidade para o Thor. Suécia que já sai jogando. A Suécia está repetindo o seu padrão. No jogo contra a Dinamarca. Agora o Jacobson tentou cavar uma falta ali. Não foi nada. Não, ele já tinha perdido a bola. O meio campo sueco é muito... Aí o Thomas Venson, esse que está por trás do vidro. 40 partidas como jogador pela equipe do seu país. Disputou a Copa de 70 lá no México. Mas o meio de campo da Suécia é muito lento. O ataque não se move em busca da bola. Você vê que o Wingson está parado aqui, né? O time todo foi lá para baixo e ele continua fora do vidro. 17 minutos de jogo. Estocolmo ao vivo. Veja lá o Flo. Justin Flo. Estava na marcação ali o jogador Jan Eriksson. A bola bateu exatamente no Jan Eriksson. Vai bater o seu primeiro escanteio na partida da seleção da Noruega. E o Flo que não é muito habilidoso. Inteligentemente procurou o escanteio. Porque aí ele vai lá para a marca do pênalti e aproveita bem o seu metro de 94 de altura. Você vê a preocupação do Ravel ali. Está lá para a cobrança Bjornby. E aí, ajeitada para ele, cobrou mal. Escutando, meu tempo, isso era impedimento. Está certo? Tocou o escanteio para cá e veio da linha de fundo para pegar a bola? Está impedido. Bem observado. Trabalhando lá o Miklan. Cruzamento para o meio da área sueca. Vamos ver essa saída do Dahlin agora. Vai para cima do zagueirão. Peguei a cabeça. Lá dentro não tem ninguém chegando. Por isso prendeu, né? Para o time trabalhar a jogada. A tabela para o Ingerson. Está jogando o Bratsev. Olha como ajuda a sua defesa o Mini, hein? Impressionante preparo físico. Aliás, eu acho que no meio da partida para a frente, a Noruega vai começar a dominar. Porque o seu preparo físico é nitidamente superior. Lateral para a seleção da Noruega, 19 minutos de jogo em Estocolmo. Lá dentro o Raveli saiu, é dele. O Rushfeld meteu essa bola para a área. O Raveli ficou com ela. E sentiu ali a coxa direita segura. O Rushfeld está tentando nessa partida uma posição no banco da Noruega. Porque ele não é sequer o reserva habitual do Fjortov, que hoje está descansando no banco. Está jogando lá a seleção sueca com o Bjorklund. É dele outra vez. 0 a 0. Ah, o Raveli tem que tirar com o pé. Levantamento para a área. Tranquilidade para o Raveli. 20 minutos, primeiro tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Vem pro Tetra você também. Vem com a caixa e tudo bem. A seleção da Noruega que está indo, portanto, para a sua segunda Copa. Está no grupo da Itália, do Eire e do Perdão. É, perfeito. Itália, Eire e México. E vai estrear contra o México no dia 19. No próximo dia 19, em Los Angeles. Para ser mais preciso, em Passadena, né? O jogo será no Rose Bowl. Los Angeles não teremos jogos propriamente, né, senhor? Exatamente. Passadena fica... Uma grande de Los Angeles. 50 quilômetros do centro de Los Angeles. Lá no estádio Rose Bowl. Nilsson. Tentou levar essa bola, o Whindersson apertou, mas aí fez a falta. É um caminho que sabe que cometeu, aí já, cotovelo no Braxer. O Braxer, ainda assim, muito vigoroso, conseguiu se manter em pé por um certo tempo, mas foi atropelado pelo Whindersson. Fazer uma retificação aqui. A Noruega vai estrear dia 19, sim, contra o México, mas em Washington. A Suécia que vai jogar contra a Camarões dia 19, lá no Rose Bowl. Olha a Noruega chegando, tá 0 a 0, estamos no primeiro tempo. Noruega que foi a primeira colocada no grupo 2 europeu, né? Nas eliminatórias. À frente da Holanda e eliminando a Inglaterra. E eliminando a Polônia. Mas você me deu um susto com essa informação aí, porque eu vou cobrir exatamente, entre outras coisas, o grupo de Itália, Noruega, Eire e México, em Washington e Nova Iorque, para a Folha de São Paulo. De repente, Luiz Werner, será que eu vou ter que ir até Pasadena, atravessar a América? Perdão pelo susto, Silvio. Não foi intencionado. Chegou por baixo para tirar dali o Bjorklund. Salvou como pôde a zaga sueca. Veja aí o Dahlin. Marcação do Eguen. Esse grupo, aliás, em que a Noruega se classificou, eu vi quatro jogos da Noruega contra a Inglaterra em casa fora, contra a Holanda em casa fora. Ela empatou com a Inglaterra lá em Wembley, dando um varenho de bola na Inglaterra. Empatou com a Holanda em Rotterdam, dando um varenho de bola na Holanda. E só perdeu a sua invencibilidade, quando já estava classificada matematicamente. Foi até a Turquia com um time de reservas e perdeu de 2 a 1. Reposição do goleiro Gavelli. 0 a 0 Suécia e Noruega, ao vivo para o amigo da Band, 23 do primeiro tempo. Levantamento do Floor. Olha o rebote do norueguês ali. Tirou a zaga sueca. Schwarz. Tentativa era do Dahlen, bem desarmado. Tentativa era do Rusfeld. Você pode ligar agora para o Disque Esporte e concorrer a muitos prêmios aqui no Show do Esporte, hein? Você de São Paulo, 900-013. Você de outras cidades e outros estados. Código 011-242-2500. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção, hein? Miller, Viola ou Ronaldo? Todos. A contra a Suécia dá para pelo menos ir com 3, né? No ataque. Não é necessário ter Mauro Silva e Dunga. Um ataque em que apenas o Dahlen, esse que aí aparece, se movimenta. Mas mesmo assim, sem nenhum punch, sem nenhum fôlego. Nós estamos com 25 para 30 minutos de primeiro tempo. O Dahlen já está com a língua no joelho. Aliás, essa observação sobre o preparo físico da seleção sueca, você já fazia no último amistoso aqui contra a Dinamarca, né, senhor? É um time que tem duas, digamos, duas equipes numa só. Uma delas a dos nativos, aqueles que não saem da Suécia, que jogam por equipes da Suécia. Então, em começo de temporada, os outros, os expatriados que jogam por equipes de fora da Suécia, de outros países da Europa, encerraram as suas temporadas. Então, é muito difícil você compatibilizar os dois níveis de preparo físico. E tem um outro problema. Na Suécia, o futebol é disputado em 4 ou 5 meses do ano. Aqui no Brasil, você pode dizer, não, terminou a temporada, está tudo empregado. Mas aqui você joga futebol o ano inteiro. Lá você joga de abril até outubro e olha lá. E o telespectador pode observar. Aliás, corretamente. O problema deveria acontecer também na Noruega. Afinal de contas, a Noruega é vizinha da Suécia. No papel, está certo, Jota. Só que, na prática, não funciona bem assim. Porque a Noruega não tem tantos expatriados, tá? Quer dizer, a maioria dos seus jogadores atua dentro de casa. Além disso, o time da Noruega está junto há 4, 5, 6 anos. E eles, fora da temporada normal, fazem excursões de uma certa duração para países de clima mais quente e continuam mantendo o seu preparo físico fora da temporada. Daí a diferença entre a Noruega e a Suécia hoje. A Suécia estagnou, a Suécia parou e a Noruega está evoluindo. São 26 minutos e meio deste primeiro tempo. Olho na Copa, olho na Bandi. Logo mais às 16, tem Brasil e Canadá. Ao vivo de Edmonton. Silvio vai narrar comentários do nosso Canhota. Reportagens do Eli Coimbra. E aqui na retaguarda, Luciano, Mário, todo mundo aqui, o Tostão, lá de Belo Horizonte. Lancelotti também vai participar. Se Deus quiser. Vamos analisar esta apresentação da Seleção Brasileira logo mais contra o Canadá. E depois, às 8h20 da noite também, teremos aqui o nosso, o apito final, né? Por que não? Porque vai ser analisado. Tudo o que fez e também tudo o que deixou de fazer. Seleção Brasileira contra o Canadá, daqui a pouquinho. Para você que é do vôlei, nós vamos apresentar às 11h15 da noite, neste domingo, a Liga Mundial Brasil-Estados Unidos. Direto de San Diego. E já se sabe que o Brasil vai ficar na chave de Cuba e Itália, nas quartas de final da Liga. A Itália, desafortunadamente, perdeu para a Rússia dentro de Bolonha. Foi vaiadíssimo o time italiano. E o nosso Zé Roberto Guimarães, que imaginava pegar a Rússia e Cuba, vai ter que pegar a Itália, que sempre joga bem contra o Brasil. O jogo de sexta-feira, Brasil-Estados Unidos, foi de imatável. No bom sentido, evidentemente. Foi um jogo de arrepiar. 3x2 para o Brasil. Mas olha, setes daqueles, viu? Se não me engano, a única partida até agora é que o Brasil permite dois setes ao adversário, né? Desde o começo dessa brilhante fase. Falta ali. Zagueirão norueguês chegou empurrando ali o Dahlin, cometendo esta falta, que é boa para a seleção sueca, hein? Vamos ver de novo? Olha lá. Número 17 da Noruega ali, o Egan. Fez uma falta ali até escandalosa. É, o menino reserva, né? Que está em busca de uma posição no time, então ele vai tentar tudo. O Dan pegue 24 anos. Joga em casa pelo Brondby. Peraí, perdão. Joga pelo Brondby da Dinamarca. Está aí para bater o Schwartz. Vamos ver se é ele mesmo. Você confere aí. Quatro jogadores da Noruega na barreira. Um sueco. É dele ainda. Aí sobrou para o pé direito. Nilsson. Pern. Lateral para a seleção da Suécia. 29 minutos do primeiro tempo. Schwartz. Blomqvist. Esse Blomqvist tem duas razões para estar no time da Suécia. Primeiro, um bom jogador. Segundo, é sobrinho do treinador. Verdade. É brincadeira. Sobrinho do Thomas Wensen. Aí está ele. Aliás, perdão. Porque é sobrinho do Suécia. É o Björklood. Mas a televisão sueca foi na sua. Porque ela fechou no Blomqvist. De quem a gente falava. 0 a 0. Primeiro tempo. Desarmado na bola pelo Mini. Aí o lateral Nilsson. Olha a Noruega indo na velocidade agora. É o Mini Jakobsen. Foi levando, foi levando, foi levando. Mas não pintou ninguém. Aí foi desarmado facilmente. Mas ele é de libra do. Realiza hoje a sua partida de número 43. Pelo time da Noruega. Resultado da brilhante pesquisa do jornalista que eu tenho em casa. Que é o Eduardo Lancelotti. Ontem ficou até 5 horas da manhã preparando as fichas aqui. E eu confundo Blomqvist com Björklood. Depois chego em casa para almoçar. Toma uma broca do filho. Prepare-se. Você conferiu 30 ali. Nilsson. Dallin com o peito. Ajeitou. Bate. Tá lá o goleiro. Winsson, né? Está ele. Bateu. Pegou firme. Tortsman. É, Winsson chuta bem com as duas. Só que lá no gol da Noruega está o Viking. Aliás, é o apelido do belíssimo goleiro Eric Tortsman. Olho na copa, olho na pão de daqui a pouco Brasil e Canadá ao vivo de Edmonton. Na cação do Silvio Luiz, daqui a pouquinho. Tentativa sueca lá pelo lado esquerdo, você observa lá o Blomqvist. Bom levantamento, descolou bem este cruzamento. Quem estava amassando a bola ali, aparando no peito para a saída do seu arqueiro, de novo o Mini. Está em todas as partes do gramado. A Noruega vai pegar a Itália, vai pegar o Eire, vai pegar o México pelo grupo E na Copa do Mundo. Está 0 a 0 nesta partida que você está acompanhando ao vivo aqui pela Band. São 13 horas e 36 minutos aqui em São Paulo. Schwarz. Dividiu, ganhou na primeira, ganhou na segunda e vai levando o time sueco. Ganhou arremesso. Você percebe que agora, por exemplo, o Brolin veio para a direita carregando a bola. Nenhum jogador da Suécia se coloca no vazio para receber. O time da Suécia é muito quadradinho. Ele atua num 3-5-2, que vira às vezes 3-5-3. Mas sem inspiração, sem imaginação. A Noruega, que foi a Estocolmo para empatar, está conseguindo manter o resultado. Você vai ver logo após Suécia e Noruega, aqui no Show do Esporte Gol, o grande momento do futebol. Quem tentava lá era o Josten Flo. Ela recebeu um passe muito difícil, né? Não tinha para quem dar. Valeu a jogada ali. Até que foi pego por trás. Não, o árbitro não deu. Era o Blomgrist. Graças a Deus, eu acho que não foi falta do jogo. Então acertou o dinamarquês Nielsen. Aí o terno. Defeu para o Dahlin essa bola. Ajeitou a bola, mas com dificuldade. Aí agora sim está com ela. Longquist. É do goleiro. A chance da Suécia, e essa advertência vale para o time do Brasil, está numa distração da defesa rival. Se não acontecer essa distração, como agora quase ocorreu, não vai sair o gol. Está sentindo aí o Josten Flo. Não ser que eles estejam escondendo o jogo. Existe isso por lá, Silvio? Eu acho que não existe mais. Eu também acho que não. Essa história de treino secreto. Aliás, a Dinamarca tem feito treinos secretos. Perdão, a Noruega tem feito treinos secretos. Essa semana toda não permitiu que jornalistas suecos fossem presenciar suas partidas. Você tem aí todos os jogos, as eliminatórias gravadas. O satélite, né? Eu tenho uma anteninha lá em casa. Vejo todas essas partidas durante as eliminatórias. Acompanho amistosos. Não é como você esconder o jogo. As características dos jogadores estão definidas, né? Você vê aqui nessa ficha que eu trouxe, todos eles com as suas características. Dificilmente alguém despega uma surpresa numa Copa do Mundo. Você tá gravando aquele lance lá do Blom Christ. E aí, sabe o que eu estou achando que foi na bola? Enfim. E aí o Osten Floor. Eu vou dar uma pancada ali. Enchou? Enchou. Gelo nele. A alteração, portanto, não vai dar mais pro Osten Floor. Ao fundo, você vê a Ola Sueca. Só dá pra ver o número que sai e não dá pra ver o número que entra. Mas eu imagino que deve entrar o número 9, Jan Adjiv Pjortov. É o centroavante titular da Noruega. Isso tudo está acontecendo aos 35 minutos de jogo em Estocolmo. Olha que bonito. Esse estádio se chama Sonda. Não, entrou. Entrou o zagueiro. Graçado. Lunar Halle entrou o zagueiro. O apoiador de 27 anos é um muito bom apoiador. Lateral, apoiador pela direita. Esse estádio se chama Sonda. Fica no barro de Raçunda. Estocolmo bem dentro da cidade. A Noruega vai bater esse escanteio aí, hein? 0 a 0 o primeiro tempo. Você ligado aqui na Band. Estamos mostrando ao vivo Suécia e Noruega. Por quê? Porque a Copa já começou aqui na Band. O velho tenta arrumar tudo lá dentro. Quem vai chegar lá? Veja aí nos escanteios. Três batidos pela Suécia. Dois pela Noruega. Sobrança pro Bjornby. O canhoto Bjornby. Tem que sair por aqui o Darlene. Nossa. A gente viu outro dia a Suécia contra a Dinamarca. Está vendo agora contra a Noruega. Dá pra animar, viu? Dá pra animar. Dá pra animar com os outros países da chave do Brasil. Camarões e Rússia em plena crise. Sem comando. Treinadores bananas. A Noruega tentou ali com o Mini. Sai jogando o time sueco. Darlene. Tentava disparar. Só que aí ele tomou falta do recital. O treinador da Rússia, o Pavel Sadini, foi acusado essa semana com todas as letras de ladrão e corrupto pelo Igor Salimo, um dos rebeldes da sua seleção. E o treinador de Camarões, o francês Henri Michel, tomou um soco de um dos seus atletas, o Jean Pagal. Os treinadores passando por maus momentos. É, ficou tudo por isso mesmo. Não houve... Aliás, o Michel, é que liga coisas que a gente não pode contar na televisão. Mas o Michel, aos 8, 10 anos... Eu vou dizer curto e grosso. Ele perdeu a mulher para um companheiro de time. Então ele não fez nada. Bandeirantes. O canal da cota. Fiat Tipo, o melhor carro da sua categoria. Venha comprovar. 38 do primeiro tempo, Estocolmo ao vivo. Suécia a zero, Noruega também zero. Em relação à Copa Nórdica, para a Noruega está bom, já que o empate lhe dá a Copa. Mas a Noruega põe a bola no chão. E ela tem esse jogo interessante de troca de lado, né? Sempre procurando alguém livre pelos flancos. A Noruega foi muito mais perigosa que a Suécia até agora. Apenas não finalizou. Está lá para a cobrança o Bjornby. Esse número 5 aí da seleção norueguesa. Aí nos tiros livres você conferiu... Os números. Bjornby, acho que vai direto. E vai mesmo. Entrou essa bola ou não entrou? Entrou. Vamos ver. Não, 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 não. O bandeira não deu. Eu gostaria muito de conferir, hein? A impressão de que o Raveli caiu para dentro do gol com essa bola. Eu acho que... Eu acho que entrou... Eu acho que entrou. Ele empurrou a bola para fora. Eu também tive essa impressão. No primeiro momento, quando ele caiu, a bola ficou escondida, né? Aí depois, quando ele tenta sair, você percebe que a bola está dentro. O impulso do Raveli o leva para dentro do gol. Ah, ele traz a bola para fora. Imagina se isso acontece na final da Copa. Pois é. Isso acontece lá na Noruega também, né? Porque aí no estádio de Estocolmo, tudo bem, tudo tranquilo. O torcedor suérico logo abafa, né? A gritaria norueguês. Continua 0 a 0. 40 minutos. Bandeirantes, o canal da Copa. Corpo a corpo da Vene. Refresca, protege, perfuma o corpo todo. Viva essa emoção à flor da pele. Você está podendo ver de novo aí a jogada do Dahlin com a camisa número 7, o Miklan. O Miklan reclama um soco do Dahlin. Mas foi absolutamente involuntário. Ele, de fato, recebeu uma pancada no Cucuruto. Mas não houve a intenção do Dahlin. Foi na briga pela bola. Você pode ligar agora para o Disque Esporte e concorrer a todos os prêmios aqui do Show do Esporte. Você de São Paulo, 900-0013. Você de outros estados, você de outras cidades. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção? O Miller, o Viola ou o Ronaldo? E agora no replay você viu que quando o Dahlin estava saindo do lance, ele atingiu com o pé, com a sola da chuteira, né? A cabeça do Miklan. É verdade. E daí o sangue. E por causa do sangue, o jogador tem que ser atendido fora do gramado. Não pode voltar enquanto estiver perdendo o sangue. Bandeirantes, o canal da Copa. Arisco, faça como a Xuxa. Esteja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Aí está o Miklan. 42, primeiro tempo ao vivo para você. Zero Suécia, zero Noruega. E através do close deu para perceber melhor, porque ele é apelidado de um mosquito. Acompanhava de perto ali o árbitro dinamarquês. Não procedeu a reclamação da Noruega não, de um toque de mão ali do sueco. Na entrada da área. Falta sofrida pelo Bjornby. 42 e 40 do primeiro tempo. A Copa já começou aqui na Band. Daqui a pouquinho Brasil e Canadá ao vivo. Cobrança do Borrinen. Tranquilidade para o Raveli. Raveli tem 34 anos. Vai fazer 35 no dia 13 de agosto. Vai terminar o primeiro tempo em Estocolmo. Valendo também pela Copa Nórdica esta partida, Suécia-Noruega. Toque do Dahlin. Tirou dali Bjornby. Você vê como se entendem bem o Bratzett e o Bjornbynano, o miolo de área da Noruega. Sempre um exerce as funções de Líbero protegendo a saída do outro. E por isso a bola não sobra lá dentro. Bola tocada do Terno para o Schwarz. Lá do outro lado, Blomqvist. Lançamento para o Dahlin. O Brolin está na área. Ele pegou a falta lá. Apintou atrasado. Tentou dar a lei da vantagem. E no segundo lance, a segunda infração, o Dahlin já estava dentro da área. Eu achei também. Por isso o meu susto aqui. Achei que a falta foi dentro da área. Então, seria a pênalti. Vamos ver. Olha a cobrança do Terno. Direto! Todo mundo esperando um levantamento para um cabeceio e ele bateu direto. É, o Terno joga há alguns anos na Itália. Está saindo do Nápoles, o nosso querido Giovanni Bruno. Está indo para Roma. Aliás, Giovanni Bruno, que dia 7, terça-feira, no Museu da Casa Brasileira, aqui na Avenida Faria Lina em São Paulo, estará lançando o seu livro de memórias aos momentos. Parabéns, Giovanni. Parabéns. Obrigado pelo convite também, querido Giovanni Bruno. Já passamos dos 45. É falta aqui ou ele marcou impedimento? Ele marcou impedimento. O jogador Miklan, da Noruega. Somos citados, aliás, carinhosamente no livro do Giovanni, como seus companheiros de trabalho. Giovanni é um grande irmão. Está acrescentando o árbitro dinamarquês, Nielsen. Estamos no primeiro tempo, 0 a 0, 45 e 40. Logo mais as 16, Canadá e Brasil, ao vivo. Na ração do Silvio Luiz. E aí, fechado o primeiro tempo, em Estocolmo. Suécia 0, Noruega também 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Olho na bande. Suécia, nossa adversária na Copa do Mundo. A Noruega também classificada para o Mundial dos Estados Unidos. Tudo pronto, o dinamarquês Nielsen. Vai autorizar o início da segunda etapa em Estocolmo. Está começando. Suécia 0, Noruega 0, segundo tempo. E aí, já a primeira falta... ...dessa segunda etapa cometida lá pelo Bioclum. Está chegando para a cobrança ali o Bohinem. Estamos com imagens ao vivo. Quem ajeitou foi o Bjornby. Chegou ali o Miklum. O Raveli está pedindo gente na barreira lá. Ele pediu quatro, tem só três. Está lá perto da bola o Miklum. Quem bateu foi o Bjornby. Está jogando a seleção da Suécia com o número oito, Ingersson. Marcelotti vai falar para o amigo da Bandeirantes o que ele disse. Agora há pouco aqui no intervalo. Ele não está gostando desse time da Suécia. É isso, né, senhor? É, é um time muito quadrado na sua arrumação. Um time que tenta jogar moderno no formato tático, 3-5-2, às vezes 3-4-3. Mas esse estilo exige movimentação de jogadores, exige que os jogadores procurem os espaços vazios e que os jogadores se esforcem para criar jogadas de ataque. As jogadas de ataque da Suécia acontecem ou acidentalmente ou na distração, na falha do adversário. Um time sem nenhuma inspiração e que sinceramente não gosto de dizer isso, mas não deve meter medo no time do Brasil. O Brasil contra a Suécia precisaria jogar com três atacantes, só um meio de campo, meio campista defensivo. Daria tranquilamente conta do elenco do Thomas Wensen. Lançamento lá para o Wingsson. Marcação ali do Bjornby. Trouxe para a perna esquerda, preferiu jogar ali no meio. Vai chegando o time sueca. Veja como vai diminuindo os espaços ali a equipe da Noruega. E como a Noruega se movimenta melhor. Muito mais que a Suécia. Ficou com liberdade, bateu o goleiro Thor, Suécia. E arriscou com o Ushuardo. A Noruega só não está chegando mais na meta sueca, porque ela está a fim de ganhar essa Copa Nórdica. E para ela, 0x0 é um excelente resultado fora de casa. Você pode ligar agora para o Disque Esporte e concorrer a muitos prêmios aqui no Show do Esporte. Você de São Paulo, 900-0-0-13. Você de outros estados e outras cidades, 011-242-2500. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção, hein? Se o Parreira deixar, né? Miller, Viola ou Ronaldo? Só espero que ele não escale o Zagallo. Três minutos do segundo tempo. Logo após Suécia e Noruega, você vai ficar com o gol, o grande momento do futebol. E depois, toda a espera para Brasil e Canadá. Com o comando de Luciano do Vale. A negação do jogo será do Silvio. Lá em Edmonton, com o Gerson e com o Eli. Noruega chegando, abriram ele, bateu por cobertura. Assustou o Mini, né? O Mini assustou o goleiro Gavelli, hein? O Mini Jakobsen. O Jakobsen é um jogador de 1,67m para 68 de altura. E em 43 partidas com a camisa da sua seleção, já marcou seis gols. Mas os gols do Mini são sempre desse jeito. Na surpresa. Vai pedir. Tocida a protesta, mas o Bandeira já marcava impedimento lá. A grande esperança negra da Suécia. O Martin Daly é um jogador. Sem prazer. Já parece que ele não tem a menor vontade de ser feliz. De jogar um futebol gostoso. Ele está sempre de cabeça baixa. Parece fora de forma. Insatisfeito com a sua colocação no campo. Com o esquema de jogo do seu time. Agora, a Suécia depende do Daly tremendamente. Porque ele é o artilheiro da equipe ao lado do Brolin com 16 gols. Só que o Daly só está na sua partida de número 28. E o Brolin está na partida de número 30. Quer dizer, o Daly tem melhor média do que o Brolin. 5 minutos do segundo tempo. O Suécia tenta sair aí do seu campo de defesa. Não houve falta não. Está seguindo o jogo. Vai trabalhando aí o meio de campo sueco. Trabalhava, né? Já tomaram a bola ali do... Do Terno. E na fogueira. Saiu em desespero lá o goleiro Gavelli para tirar de lá. Bandeirantes. O canal da Copa. Antártica. Paixão da Copa. Daqui a pouquinho, às 16 horas, Canadá e Brasil ao vivo. Olho na Copa. Olho na Band. Teremos toda uma programação de espera com o Luciano Duvalho aqui nos estúdios da Rede Bandeirantes. Silvio Luiz está em Edmonton. Ao lado do Gerson, do Eli. Acompanhando ali em López. Brasil e Canadá. Aí para a reposição, o goleiro Tortue. Goleiro norueguês. Ela voltou rápido, hein? O Dahlin está lá. Sobrou para ele. Vai bater primeiro o zagueirão. Está vingatilhado ali o Dahlin. O zagueirão chegou na hora. A X meteu para fora. Muito bem marcado, olha lá. O Guni Brafset, o líbero da equipe da Dinamarca. É um excelente jogador de futebol. Atentíssimo nesse lance. Você vê, é um jogador de 1,93 metros, pesa 85 quilos. E ainda assim tem uma incrível agilidade. Bandeirantes, o canal da Copa. Vai Brasil, vai com a caixa que a gente acredita. Bola roada pelo Terno ali para o Schwarz. Na dividida, recupera aqui o Schwarz. Está tentando até sair da falta. O árbitro não deu a falta, tem que dar lateral para a Noruega. Quem estava no lance ali era o Bohinen, desse número 22. Está jogando muito por um time hoje o Bohinen, que em outras partidas que eu já presenciei da Noruega, tinha lampejos individualistas muito bonitos. Mas hoje ele está ali contido, segurando, fechando o meio campo. A opção é um tático, exclusivamente. Alemanha e Bolívia vão fazer o jogo de abertura da Copa no próximo dia 17, em Chicago. Grupo C. 0 a 0 Suécia e Noruega, ao vivo. A tentativa era o toque de cabeça para o Dahlin, que estava lá na frente. Não chegou até ele. Você vê que o Bratzett agora, nesse lance, estava como o Líbero à frente dos backs. Oito minutos. Aliás, o Bratzett e o Fjortoff, o centroavante reserva hoje, mas que deve ser titular na Copa, lideram uma espécie de grupo de atletas de Cristo no time da Noruega. E a, o número oito lá, o Ingersson, é dele, arrisca, bate, que defesa, faz o goleiro todo, é... Foi bonito lá para o lado esquerdo, fez uma ponte. Bola ajeitada pelo Terno, hein? Olha lá. E aí veio a bomba do Ingersson e o goleiro pegando bonito. É um chute que saiu mascado, né? A defesa dificílima, importantíssima do Torstenberg. Bandeirantes, o canal da Copa. Gillette Tensor. Gillette patrocinador oficial da Copa do Mundo. Olho na Copa, olho na Bande e daqui a pouquinho tem Canadá e Brasil ao vivo. Aí você confere dez minutos do segundo tempo. Tudo de primeira, hein? Jogou bonito agora a seleção da Noruega. Cortou bem o zagueirão. Do outro lado. Aí ele fez errado. Mas é uma jogada também... Standardizada do time da Noruega, né? Que é a virada de jogo para alguém que esteja aqui na direita. A tentativa de descida e o cruzamento para o outro lado. Não é muito difícil de marcar essa jogada. Lá vai Suécia, tá 0 a 0, estamos no segundo tempo. Dallin, na tentativa de tabela, Brolin, ganhou, vai bater, bateu e o gol... Gol da Suécia! Brolin, 10 minutos e 50 do segundo tempo. Na tentativa de tabela com o Dallin, no bate e rebate, a bola sobrou para ele com liberdade. Você vai conferir de novo, ó... Bateu no zagueiro, cobrou para o Brolin. E aí ele detonou, executou o goleiro Totsler. Suécia 1, Noruega 0, Silvio. Aliás, detonou e executou com muita consciência, com muita firmeza o Thomas Brolin. Mas hoje é uma falha dupla da defesa da Noruega. Eu já estava dizendo isso, o gol sai numa distração, sai numa bobagem. Independentemente da distração, da bobagem, méritos ao tiro do Brolin, que já estava comemorando quase um átimo depois de chutar, tão seguro do gol que ele ia fazer. Aos 10 minutos e 50 segundos, a Suécia faz 1 a 0 em Estocolmo. Aí agora, Jota, a gente vai comprovar se tudo aquilo que a gente imagina sobre Suécia e Noruega funciona. A Noruega vai ter que buscar o resultado. Se ela quer ser campeã, precisa parar de atuar na defesa, tentar o ataque. Do outro lado, será que o preparo físico da Suécia resiste a uma pressão eventual da Noruega? Boas perguntas, boas indagações. Vamos ver as respostas que se pintam. Olha o Dahlin. Bonito, entortou bonito. Foi até a linha de fundo. Se cruzava, a bola sai. E aí o possador sueco agora acorda, desperta, né? Como o time despertou para o jogo. Uma das minhas teses já começa a ser definitivamente delineada. O Martin Dahlin é um jogador para quando o time está ganhando. Aí ele se acende. Sofre. Imagens ao vivo para você, porque a Copa já começou aqui na Band. Suécia 1 Noruega 0. Bandeirantes, canal da Copa. Tempra 95. A Fiat avança no tempo. Compare. Comprove. O maior artilheiro da história das Copas Just Fontaine. Em 1958, marcou 13 gols. Contei que, na verdade, nasceu no Marroque. E se tornou titular da seleção da França, já com 27 para 28 anos de idade. Ele tentava uma posição na seleção da França desde a Copa de 54. Estava impedido ali. O bandeira não deu, não. Mas, enfim, acabou disputando a Copa de 58 na França. E fez furor. O maior artilheiro de toda a história das Copas. Chega bem a Noruega. Tirou de lá, bióculo. E furada, hein? Mete lá dentro o Borrini. Agora, a Noruega, você percebe, já tá mais, né? Caiu, caiu, caiu na real. Estamos perdendo o jogo. Vamos lá. Deve dinamizar um pouco mais a partida. Foi no carrinho lá, o bióculo. E tá caindo na real também a retaguarda da Suécia, que apertadinha, treme. Vamos ver de novo o lance. O bióculo, é, mas o bióculo vem reclamar num toque de mão do goleador da Noruega, que também existe. Sobrança pro Borrini. Tá um a zero pra Suécia. Fechado. Tranquilidade pro goleiro Raveli. Bandeirantes, o cabal da Copa. Corpo a corpo da Vene. Refresca, protege, perfuma o corpo todo. Viva essa emoção à flor da pele. Ele marcou pênalti na saída do goleiro Torchweb. Em cima do Brolin. Vamos ver de novo, ó. A furada do zagueiro. A liberdade que teve o jogador sueco. E aí o Torchweb. Foi pênalti, Silvio. Jota, ouve o dizer. Não foi pênalti. O Torchweb tentou pular sobre a bola. Defender a bola. O jogador da Suécia acabou tropeçando no corpo dele. Também achei que não foi pênalti, não. Era o Blomqvist que tava lá no lance. Olha a chance pro segundo gol da seleção sueca em Estocolmo. E o gol! O Brolin! Dezesseis minutos do segundo tempo. A Suécia faz dois a zero. E o Brolin passa a ser o artimeiro solitário, tranquilo. Desta equipe da Suécia com 18 gols em 30 partidas. Dois trechos já à frente do Daly. Ele bateu com muita consciência, com muita firmeza. Já na saída do goleiro, olha só. Ele vai, bate o pé, o goleiro pula e atira no outro lado. É um excelente jogador. O Brolin tá saindo do Parma da Itália. E deve ir pro Barcelona da Espanha numa troca com o Risto Storchkov, jogador da Bulgária. É, mas o pênalti não ficou caracterizado, né? Não foi. Isso eu tenho certeza, Jota. O Brolin foi na bola. Dois a zero, Suécia. O gol de número dois foi marcado aos dezesseis minutos deste segundo tempo em Estocolmo. E, independentemente de não ter havido o pênalti, outra falha lamentável da defesa da Noruega. Noruega que veio pra empatar, ou melhor, foi pra empatar, né? Nós estamos aqui no Brasil, eles lá em Estocolmo. E acabou sofrendo dois gols em lances fortuitos. Acabou o time sueco. Dois a zero ganha a moral. Foi buscar lá o Ingersson. E com dois a zero ganha a Copa Nórdica também. As três equipes ficam empatadas, cada uma com uma vitória. Só que o resultado de dois tempos de diferença dá vantagem à Suécia. Bandeirantes, canal da Copa. Arisco. Faça como a Xuxa. E seja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Com o levantamento do Ericsson. Tranquilidade pra Torchweb. Daqui a pouco, toda a equipe de esportes da Rede Bandeirantes reunida. Pra acompanhar com você, Brasil e Canadá. O jogo será em Edmonton. Ao vivo. Vai começar às dezesseis. Horário Brasileiro. A gente tava de olho na Noruega pra ver como ela reagia, né? Ao gol tomado o primeiro. Agora tomou o segundo. Chega bem. Tiro cruzado totalmente errado. Não ainda serviu lá do outro lado. Olha a bomba, Raveli. Seguro o goleiro Raveli. É, o goleiro muito firme. Já havia dito no primeiro tempo. Cento e nove partidas pela seleção do seu país. Mais do que ele, só o Matheus da Alemanha com cento e dez. Agora ele surpreende, Jota, o fato de o Ezio Wilson não fazer nenhuma modificaçãozinha no seu time. Ele perdeu o Josten Flo, que é um atacante natural. Tem dois artilheiros no banco. O número nove, o Fjortov. E o número dezesseis, o Sorloff. E ele não tá, aparentemente, com nenhuma vontade de colocar qualquer um deles em campo. Noruega vai estrear contra o México no próximo dia dezenove em Washington. Contra o México. Dezessete horas, fora Brasil. Bandeirantes, canal da Copa. Prontinho com Guaraná, Antártica. Esse é o sabor. Pronto, senhor. Você reclamou, tá aí. Vão entrar os dois. Não sei falar norueguente. Eu sei falar trefira-fira. Que quer dizer 344 em sueco, que é o número do hotel onde meus pedinhos tocou. Mas realmente não era possível, né? Que essas duas substituições não acontecessem. A Noruega precisa, pelo menos, um gol. Vai sair do 21, que é o Rusfeld, que aliás não fez nada. É apenas um jogador forte, de azul do meio campo. E entra o Fjortov, que tem 27 anos e o Sorlotti, que já é um veterano. Ele vai fazer 32 em plena Copa. Número 19 ali, o Strandes. Também entrou mais um atacante. O Strandes. Quer dizer, foram três substituições. Olha o levantamento. Lá dentro, apenas acompanhou a saída da bola o goleiro Gavelli. Tiro de reposição para a Suécia, que está ganhando, hein? Está 2 a 0. Ele deu escanteio. Por isso que o Gavelli está reclamando. O Strandes é o mais novinho dos três que entraram. Ele tem 24 anos. Escanteio para a seleção da Noruega, que está perdendo em Estocolmo. Está lá para a cobrança, Borinem. Tem que bater de novo esse escanteio, hein? O Borinem está muito perto da área de cobrança. Você pode ligar agora para o Disque Esporte. Você de São Paulo, 900-013. E você de outras cidades, de outros estados. 011-242-2500. Quem deve jogar ao lado de Bebeto e Romário no ataque da nossa seleção? O Miller, o Viola ou o Ronaldo? Apertando ali, apertou tanto o Blomkvist que acabou fazendo esta falta ou não? Só tiros de meta. 21 minutos, 45 segundos, segundo tempo. Ao vivo, 2 a 0, Suécia. Bola recuada pelo Telo. Schwarz. Bola recuada pelo Telo. Bom twist. Bola recuada pelo Telo. Bola recuada pelo Telo. Ah, jogada do defesa. O torcedor gosta. Postativa do terno. Apertada ali pelo Fjortovski, que entrou agora pouco. está saindo o rolo a Nilson, número 2, para a entrada do 14, que é o Pontus Kermark. Kermark é um jogador de 25 anos, o Nilson dos veteranos, que saiu um dos veteranos da Suécia já com 30 para 31 anos de idade. 2 para a Suécia, 0 para a Noruega, você ligado aqui na Band, é o show do esporte. Olha o time sueco trabalhando, tentava passar por ali o Schwarz, lateral ainda para a equipe dirigida pelo senhor Thomas Wenson. Long vista. Se esse resultado de hoje tem uma moral, como toda fábula, essa moral é facílima de se explicar. Não dá para entrar jogando pelo 0 a 0, quando você tem um elenco mais arrumado, quando você tem um time mais, digamos assim, estruturado. Houve um momento da partida em que a Suécia tinha, a Noruega tinha 5 defensores e 5 meio-campistas, sem nenhum atacante. Excesso de cautela, veja o que está acontecendo. 2 a 0 para a Suécia, a Noruega jogando pelo empate para ficar com a Copa Nórdica. Na verdade ela fica se ela sofrer, se ela conseguir marcar um gol, se ela perder de 2 a 1. A Suécia vai ter 2 tentos a favor, 2 contra. A Dinamarca também 2 a favor, 2 contra. E a... Não, a Dinamarca vai ter 3 e 3. E vai ficar empatada com a Noruega, que também terá 3 e 3. Eu não sei se vocês vão chamar o time da Dinamarca para uma disputa de pênalti. Essas duas seleções já devem estar prontas, né? Para a viagem aos Estados Unidos, Suécia e Noruega. E a Dinamarca ficou fora no último jogo. A 0... Aquela história. 0 a 0 com a Espanha, classificava a Dinamarca. A Espanha teve o seu goleiro, Zubizarreta, expulso. O treinador da Dinamarca, o Müller-Nielsen, tirou os atacantes. É, botou 8 defensores e 2 meio-campistas. Quase que põe 2 goleiros, né? Que a regra não permite. E faltando 6 minutos para acabar o jogo, o Hierro da Espanha fez o gol. E deu a classificação à Espanha e tirou a Dinamarca da Copa. Já passamos dos 25 minutos. Segundo tempo ao vivo para vocês. Suécia 2, Noruega 0. 2 gols de Brolin. Aos 10 minutos deste segundo tempo. E aos 16, cobrando um pênalti. Está aí o jogador Fjortov. Bandeirantes, o canal da Copa. Vem pro teto a você também. Vem com a caixa e tudo bem. Quem apareceu ali, Silvio? Nils Lidholm. Grande jogador da Suécia na Copa de 58. Foi quem fez o primeiro gol da Suécia contra o Brasil naquela final. A Suécia saiu à frente 1 a 0. E o Lidholm jogou durante muitos anos o Milan da Itália. Foi treinador do Milan. E o treinador da Roma. Quando a Roma ganhou o título na temporada de 82 e 83. Daqui a pouquinho tem Canadá e Brasil ao vivo para você de Edmonton. Daqui a pouco toda a equipe de analistas da Rede Bandeirantes. Reunida aqui sob o comando de Luciano do Vale. Para acompanhar ao seu lado Brasil e Canadá, hein? E às 8h20 da noite, outra vez, hora de debate. Às 8h20 vamos analisar Brasil e Canadá. E o momento da seleção brasileira há pouquíssimos dias aí da sua estreia, né? Na Copa do Mundo. Brasil estreia dia 20. Hoje é dia 5, 15 dias. Quem diria, hein? Tá chegando. Tá chegando, senhor. Tá chegando a hora do torcedor roer as unhas. Esse ano passou depressa. Passou. Torcedor roia as unhas. Aquele chazinho de maracujá. Fica calmo. Que na verdade não resolve nada porque em Copa do Mundo não tem como o cidadão ficar calmo. Não tem jeito. Copa do Mundo, até quem não se simpatiza muito com o futebol, fica nervoso. É um negócio muito interessante. Aí o banco da Noruega. O treinador fica sempre por trás do seu auxiliar técnico. Aí pra reposição o goleiro Raveli da seleção da Suécia que vai ganhando esta partida. 2 a 0, dois gols de Brolin. Agora chegamos a 28 desse segundo tempo. Perdeu demais a perna ali o norueguês. Também entrou levantando demais o pé do jogador sueco. Ele pegou uma falta em cima do Bohinen. Olha lá. Depois na sequência do lance o sueco acabou desequilibrando o Bohinen. Antigamente essa infração seria marcada contra o atacante. Os dois levantaram o pé. Mas as novas recomendações das comissões de arbitragem da FIFA dizem que na dúvida você deve favorecer o ataque. E eu acho que está certo. Tentativa norueguesa aqui pelo lado direito chegava pra dividir ali o Eriksson em cima do Rale. E houve a falta. Ele não marcou. Olha só. Foi falta. Deu. Está marcada esta falta sim que é muito perigosa para a seleção sueca. Para o goleiro Gavelli. Está aí para bater o número 5 da noruega Bjornby. Só levantou. E muito mal. Está faltando uma jogadinha ensaiada da direita para a esquerda. A noruega ensaia muito bem quando a bola vem da esquerda para a direita. São 4 ou 5 cruzamentos consecutivos que não encontram nenhum jogador de vermelho para receber a bola. Noruega, Itália, Eri e México. Um dos grupos da Copa do Mundo. A Itália que saiu vaiada de um amistoso me parece ontem. Jogou muito mal contra a Suíça na sexta-feira. Ganhou de 1 a 0 dentro do Bepi Signore. Infelizmente não está funcionando ainda o 4-3-3 do Arrigo Saki com o Nicola Berti para a direita. O Saki está segurando muito o Berti na posição. Não está deixando ele se mexer. E o Berti, sei que já transmitiu várias partidas da Itália, da Internacional de Milão. Olha lá. O Berti, apelidado ao cavalo, precisa de liberdade, né? Sem liberdade ele não consegue realizar todas as suas tarefas, tudo aquilo que o seu grande vigor físico exige. Belíssimo lançamento do Brolin aqui para o Dallin. Vamos ver agora esta jogada da seleção da Suécia. E todo mundo, Jota, a Itália ganhou da Suíça, que é o seu tabu, é a asa negra. E só o fato dela ter ganhado já deu um alívio na seleção azul. Itália 1, Suíça 0. Aqui está 2 a 0 para a Suécia, 31 minutos do segundo tempo. Vai atrás dela lá, o Wingson, bola recuada para o Torso, é. Daqui a pouco tem Canadá e Brasil ao vivo. A ração do Silvio Luiz, toda a equipe da Bandeirantes analisando este Canadá e Brasil daqui a pouquinho, hein? Fique ligado. Daqui a pouco também tem gol, o grande momento do futebol. Aí o Rale. Meteu lá na frente esta bola, a zaga sueca tirou. Abertura do Bioklum aqui para o Schwarz. Se ela chega ao Dali, hein? O problema da Noruega é que o Bratz, que estava jogando muito bem no começo do jogo, cometeu duas falhas terríveis de bola dominada e se transformou no poço de petróleo da defesa da Noruega. Para a deixada pelo Schwarz, lá atrás para a saída do time sueco. Está 2 a 0, o Brolin fez os dois. Um de pênalti, acho que só o árbitro viu. É, o resultado justo seria 1 a 0 para a Suécia. O Swenson, que até agora só apareceu sentadinho, está de pé ali, você viu? Alguma coisa não deve estar deixando o Swenson tranquilo. Dahlen, para quem vem de trás, travou bem o time da Noruega. O Swenson tem 51 anos de idade e ele se parece muito com o Jack Charlton, o treinador do Eire. Foi para o carrinho lá para tentar desarmar o Ingsson, o Bjornby. Alguns problemas aí na geração do sinal. Desde Estocolmo. Está a chuvinha de meteoros. 34 do segundo tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Gillette Sensor. Gillette patrocinador oficial da Copa do Mundo. Olha o Dahlen chegando. Caiu, pediu o pênalti. O árbitro não deu não. Eu quero ver de novo, o Gosto. Eu acho que agora foi. Eu acho que vai dar falta do Dahlen. Vamos conferir. Ó, recebe. 3 a 30. Pênalti. Foi empurrado. Foi empurrado pelo número 2 do ralho. O braço esquerdo do ralho. Cometeu a falta penal. Vamos ver de novo. Aí deve ficar mais caracterizado ainda. Olha lá. Olha o braço. Sem dúvida. Aí vem a consciência do árbitro. Aquele pênalti eu dei, mas acho que não foi. Então esse aí eu não vou dar. Pronto. Então está resolvido. Está 2 a 0 para a Suécia. E vai sair o Dahlen. Olha. Aliás, pregadíssimo desde 20 minutos no primeiro tempo. Aí o Kenneth Anderson, número 19. Que é outro atacante baixinho. 1,93m. Pesa 92kg. Joga no Lille da França. E tem 26 anos de idade. Brolin. Meteu bem essa bola lá pelo lado direito. Estava atento à zaga da Noruega. Mas se uma coisa esse jogo demonstrou. É que o Thomas Venson, o treinador da Suécia, sabe ver melhor futebol do que o seu adversário, o Ezio Olsen. O Olsen é capaz de montar melhor o time antes de o jogo começar. Mas ele não descobriu as falhas da equipe da Suécia. Estão quase todas aqui pela direita. Enquanto que o Svensson sacou de que maneira penetrar na defesa da Noruega. Lançamento do Kamar. De primeira. Acertou ali o Anderson. Kenneth Anderson que entrou agora. Acertou de primeira, mas sem muita potência. Mas a forma é exatamente essa. É a virada rápida de jogo. Porque a lentidão da defesa da Noruega não permite a recuperação quando acontece essa virada rápida. Aumentou a chuva lá, viu Silvio? A chuva de meteoros. Agora aparece mais uma tempestade. 36 do segundo tempo. A Suécia vence 2 a 0. 2 de Brolin. Cobrança para o Bohinning. É uma tempestade mesmo. Olha o time norueguês. A Suécia tenta sair da sua linha de zaga. Daqui a pouco toda a equipe da Bandeirantes reunida, hein? Para analisar Brasil e Canadá. Jogo que será transmitido ao vivo pelo Silvio Luiz lá de Edmonton. No Canadá. Problemas na geração do sinal. Fique tranquilo. Daqui a pouco tudo se normaliza. São 37 agora do segundo tempo. Até porque Brasil e Canadá vem por outro satélite, né? Satélite de Brasil e Canadá com um tempo bom. Segundo a informação aqui do nosso departamento de meteorologia. Agora tá difícil, hein? Eu acho que é um pedaço da guerra entre os incas venusianos e o Nacional Kid. Além da chuva de meteoros. Mas eu tô acostumado, hein, Jatinho? Porque às vezes na minha antena parabólica é assim o tempo todo. Aí nos tiros livres você viu Suécia 14 e o Noruega 15. É uma falta boa pra Suécia, hein? Brolin tá na barreira ali, Blomqvist também. E o Terni cobra sempre bem. Vamos ver. Direto. Agora deu pra ver que o goleiro pegou o Torzweb. 38 do segundo tempo. Suécia 2, Noruega 0. Ao vivo. Problemas desde a geradora em Estocolmo. Falta cometida ali pelo Bjorklund. Mas ele acabou dando foto pra equipe da Suécia, pra seleção da Suécia. O árbitro da Dinamarca, Nielsen. No século passado, havia uma técnica de pintura na França chamada puntilismo. É uma variação do impressionismo. É uma transmissão puntilista. São 39 minutos. Suécia e Noruega pra você que está ligado aqui na Band. Daqui a pouco tem Brasil e Canadá pra você. Ao vivo de Edmonton. Toda a equipe da Bandeirantes reunida daqui a pouquinho. Sob o comando de Luciano do Vale. Silvio Luiz vai transmitir lá de Edmonton, Brasil e Canadá. Quanto não estivermos com o sinal ok, com o sinal legal, né? Porque ainda há problemas. Não vamos nos sacrificar, né? Mas eu aproveito esse momento de parada, Jota. É dizer que apesar dos 2x0 da Suécia, eu não mudo em nada as minhas considerações sobre o seu modo de jogar futebol e sobre o eventual perigo que o seu modo de jogar futebol possa levar ao Brasil na Copa. Trata-se de um time muito quadrado, um time que apenas fez dois gols em lances, eu diria, fortuitos. Duas bolas dominadas pelo time da Noruega, que o time da Noruega perdeu. A Suécia não produziu os lances. Mas, embora tenha havido uma tabela bonita, Brolin e Daly, no segundo do primeiro gol, o zagueiro Bratse de da Noruega chegou a dominar a bola na tabela, chegou a sair com a bola e acabou desperdiçando a bola que estava totalmente sob o seu controle daí. Antes da Copa do Mundo, ele coibra direto dos vestiários brasileiros, especialmente para Bandeirantes, o canal da Copa. Tá aí, já tivemos as informações da seleção brasileira e já estamos com o nosso sinal quase que totalmente reestabelecido, né, Jotinha? Voltamos com Estocolmo, voltamos para Estocolmo com Suécia, por enquanto, dois, Noruega zero, Jotinha. Perfeito. 45 minutos, estamos em cima dos 45, a Suécia perdeu agora uma grande oportunidade para fazer 3 a 0, a Noruega tenta, lá dentro a zaga sueca atirou. É, enquanto nós não tínhamos o sinal do satélite, entrou o Anders Limpar, número 16, na equipe da Suécia, um bom meio campista, no lugar do garoto Blomqvist, que provocou, carrou o pênalti do segundo tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Fiat Tipo, o melhor carro da sua categoria, venha comprovar. Estamos nos acréscimos, Suécia 2, Noruega 0, 2 gols de Brolin, neste segundo tempo, aos 10 minutos e aos 16, cobrando pênaltis. E aí o dinamarquês fecha o jogo. Termina a partida em Estocolmo, vitória da Suécia sobre a Noruega, pelo placar de 2 a 0, confirmando 2 gols de Brolin. E a Suécia é a campeã da Copa Nórdica, graças a esse resultado, e numa frase, embora a Suécia seja a campeã da Copa Nórdica.